Bom pessoal, hoje é dia 15 de julho, mais uma trilha aqui em Araquara Começo agora, rapaz começando agora aqui o Leandro, o Igor, coceirinha e nós voltando Vamos ver se vai começar a agregar o pessoal aí agora Quem sabe um dia o Adriano vai vir também Viu Adriano, você é uma cutucada viu, tá faltando você aqui Tem que saber que o carneiro vai querer vir também É, tem o carneiro também, tem que largar as carneiras de lado um pouco E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o Igor, vamos ver É, eu que ensinei né, tá sabendo Parabéns Coceira, ó, 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 que coisa linda gente, olha só Ele ficou muito tempo sem vir, ficou destreinado Mas eu vou cortar depois, pra ficar tranquilo que essa parte eu não vou pôr no filme Eu vou tirar do filme, pra ficar sossegado Eu vou tirar do filme, pra ficar sossegado É o style, hein, parabéns Até o Jão sobe Teandro pela primeira vez Esse é o problema da coroa Errou, hein Você errou o buraco aí Eu vou tirar do filme, hein, parabéns Eu sei que você está filmando Eu sei, pode voar Teve um tempo Que ele conseguia subir aqui Agora é mais levinho Não, não é isso não Ô Gustavo Ô Gustavo, aquele lá é teu pai, viu Tá bom, subiu Tá vendo Gustavo, ele subiu Gustavo? Ah, meu filho Isso Ah, meu filho Não dá Machucou? Pegou seu pé, Leandro, alguma coisa? Não foi teu pé Agora eu subi, não fiz o pé nenhuma vez Agora que eu errei Mas eu vou de novo Luba, Luba Luba, Luba Luba, Luba Pena Luba 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 Vira a cor de boiola isso aí agora Vira? Então vai pra você ver. O que é que tá foda? Eu escutei lá de baixo. Foi aqui. Isso. Tá foda. Vira. Vira. Tá nervoso? Tá nervoso? Você viu aí nem nada que ele viu? Eu não entendo Não é cara da puta, só eu com o pneu né? Vai aí vai, chão duro! Passa fora da moto aí Não foi ou não? Não! Ele caiu 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 Os caras não foram por aqui que subiram Não tem marca, deve ser outro lugar Vamos achar, vamos achar